Galera, já são 3 horas e 13 minutos da madrugada e tem algum bandido malvado tentando arrombar a porta da casa do Michael É isso mesmo, e pelo jeito tá chovendo lá fora, então o negócio tá sendo super tenebroso Vamos descer as escadas com cuidado, porque o bandido tá nessa porta aqui É isso mesmo, bora meter o pé aqui acelerado e vamos dar a volta, pegar o bandido despreparado e tentar nocautear ele O que você tá fazendo aí na chuva? Olha só, é maluca, tá deitada tomando um banho de chuva, em vez de tomar um banho de sol, tá tomando banho de chuva Eu aproveitei pra pegar uma lanterna e agora vamos tomando cuidado porque essa escuridão aqui tá tenebrosa Vamos ver se é uma gangue de bandidos, peraí, eu não tô vendo ninguém aqui, que negócio estranho galera, como assim? A receita... Abriu a porta da garagem, lascou, lascou, não tem ninguém aqui, eita! Ah, eu não tô acreditando O que você tá fazendo aqui, Dameto Cosita? Ah não, você tá de brincadeira, Dameto Cosita, você tá de brincadeira e a porta ainda tava aberta Era só ele ter entrado dentro de casa, terei me poupado um grande susto e eu não teria me molhado nessa chuva O que aconteceu dessa vez, Dameto Cosita? Desembucha logo de uma vez, me fala o que que aconteceu A orelha, eu acabei de ser atacado pela Mommy Long Leg, aquela do jogo do Huggie Wuggie Espera aí, Dameto Cosita, como que você foi atacado por ela se você tava na sua casa, correto? Eu não tava em casa, eu saí pra acampar sozinho Ah, Dameto Cosita, eu não acredito, você sai sozinho na madrugada pra ir acampar, aí você encontra a Mommy Long Legs e fala que ela te atacou É isso mesmo? O Huggie Wuggie tava junto? Não? O Huggie Wuggie não tava junto? Ih, galera, eu acho que o Dameto Cosita, ele tá maluco Tá, mas vamos fazer o seguinte, bora ir ali pro meu carro, vamos ir atrás... Espera aí, eu só tenho que mudar de roupa, né? Eu não vou sair de pijama, não Já volto, Dameto Cosita Pronto, agora o Michael... Eita, que que você tá fazendo aqui dentro do quarto do Michael? Você tá com tanto medo que não pode ficar sozinho Agora o Michael tá pronto pra ir atrás da Mommy Long Legs Aqui no GTA V e vamos lá, galera Você aí que quer ajudar a gente nessa caçada Já clica no botão de gostei aí Comenta aí, eu te ajudo, Maurício Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho Vamos, Dameto Cosita, entra nesse carro Clica no sininho, porque só assim você não vai perder nenhum videozinho E se você quer apoiar aqui o canal Maurício Moura Também torne-se membro aí do canal Que isso vai me ajudar E nós já estamos indo pro local onde o Dameto Cosita marcou Ainda bem que agora já não é mais tão cedo Já tá amanhecendo E vai ser muito mais fácil de encontrar aí A Mommy Long Legs Vamos acelerar do Dameto Cosita Que o negócio vai ser doido Se ela realmente estiver lá, nós vamos nocautear ela E capturar pra prender ela Pra ela nunca mais fazer maldade com ninguém Pelo que o Dameto Cosita me falou A Mommy Long Legs tava atacando um animal Quando o Dameto Cosita chegou E aí ela soltou o animal e veio correndo atrás do Dameto Cosita Só que como o Dameto Cosita é super rápido Ele se escondeu Ele saiu correndo, se escondeu dentro da água E o Dameto Cosita ele consegue respirar dentro da água Aí ele ficou lá escondido Até que ela foi embora Daí depois ele foi pra casa do Michael E agora a gente tá aqui né galera Indo atrás desse monstro tenebroso Que saiu lá do jogo do Hug Wug Do jogo Poop Playtime Isso mesmo Ela saiu lá daquele jogo E veio aqui pro GTA V Pra capturar os animais E também tentou capturar o ET Dameto Cosita Que doideira Esse monstro é muito tenebroso mesmo Mas nós vamos conseguir Dameto Cosita Ainda bem que já tá quase de dia Porque eu não gosto do escuro E eu também não gosto de chuva Então quando tá escuro e chovendo Pra mim já é um pesadelo E nós já estamos quase chegando até o local Vamos lá Dameto Cosita Já vamos acelerado aqui todos os quilômetros por hora Uou Vamos lá Tenho que tomar cuidado pra não deslizar aqui com o carro Ih, bater Não acredito Nós conseguimos capotar o carro Ih, galera O carro não tá mais andando É, galera Deu ruim mesmo Eu abri aqui O capô Onde fica o motor E realmente tá quebrado O carro não tá funcionando mais Infelizmente no Metaposita A gente ficou a pé Mas vamos pensar pelo lado positivo Pelo menos tinha dentro do carro Essa arma aqui, ó Ela é uma arma de tranquilizante Que pode colocar até um elefante pra dormir Quando eu acerto o tiro com ela O tranquilizante leva um sonífero Que faz o animal gigantesco dormir Então, com certeza Nós vamos conseguir utilizar na Mommy Long Legs Eu espero que sim, né Dameto Cosita Você não pegou nenhuma arma Ih, lá ficou, galera Vai depender só do Michael aqui A gente vai ter que ter uma boa mira mesmo E vamos seguir aqui Vamos continuar a nossa caçada Porque o negócio ficou doido O carro a gente capotou Estragou o carro Estamos correndo aqui na chuva No barro Certeza que o Michael vai pegar Uma gripe E quem vai pagar todos os remédios Vai ser o Dameto Cosita É o seguinte, Dameto Cosita Se você ver algo, você me avisa E se você aí que tá assistindo o vídeo Também ver algo Que eu e o Dameto Cosita não vimos Comenta aqui em qual minuto Que você viu algo Já aproveita Clica no botão de gostei Se inscreve no canal E vamos que vamos Que até agora Eu não avistei nada O negócio tá realmente tenebroso Vamos lá na correria Acelerado Vem Dameto Cosita Vamos logo, cara Já sai acelerado aí Todos os quilômetros por hora Que o negócio tá doido demais Até agora Não vimos nada Falta muito pra chegar lá No local, Dameto Cosita Ele falou que ainda falta Mais ou menos um quilômetro, galera Então nós temos um longo caminho Pra percorrer O que foi, Dameto Cosita Você tá maluco, cara Foi mais ou menos aqui Que ela te atacou O Dameto Cosita tá querendo brigar Aqui, ó Uma planta Você tá meio doido mesmo, Dameto Cosita Te arruma, cara Te ajeita Vamos correr Vai, 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 vai Vamos lá Devemos estar perto, hein Se ela atacou o Dameto Cosita Por aqui Ela deve estar por aqui ainda Pelo menos eu espero que sim, hein Vamos lá Tem uma casinha aqui com um barco Será que ela tá ali na casa? Deixa eu dar um zoom aqui E ali na casa não tem nada Só um quadriciclo Uou Tem um quadriciclo, galera Vamos pegar esse quadriciclo Pra dar aquele rolê Maroto Será que cabe o Dameto Cosita aqui também? Eu espero que sim, hein Sobe aí, Dameto Cosita Rápido, rápido, cara Vamos logo Ih O Dameto Cosita disse que não anda de quadriciclo Não vai andar mesmo? Bom, vou colocar o capacete aqui Vou sair acelerado O negócio é doido, galera Eita, olha essa árvore aqui Nossa Jogaram alguma coisa aqui, hein O que foi, Dameto Cosita? Tá aqui, ó Tá aqui o bicho, galera Nossa A Mommy Long Legs Olha só isso Já passamos Atropelamos ela Que doidera essa Eu atropelei ela E caímos Toma cuidado aí, Dameto Cosita Que ela é perigosa Vou pegar o quadriciclo Nossa Ela jogou um míssil Quase acertou o Dameto Cosita Eu vou tentar atropelar ela de novo Fica aí, Dameto Cosita Ih, rapaz Uou Essa foi por muito pouco Toma essa, seu monstro feio Conseguimos? Eu realmente não sei Vou meter o pé daqui Que ela tá recarregando a arma dela Vem comigo, Dameto Cosita Toma cuidado Uou Quase atingiu o Dameto Cosita Agora você vai ver, seu monstro feio Toma Essa daqui Uou Por muito perto Toma Eita Não tô acertando nada nela Olha só O míssil veio na minha direção certinho Toma essa Acertei Nada aconteceu É um monstro mesmo Nada acontece com o monstro Olha só isso, galera Toma essa Foi por muito pouco Quase atingiu o Michael Toma mais essa E não aconteceu nada Lascou de vez Sai Uou Essa foi por pouco, galera Vamos lá Agora já chega, Dameto Cosita Eu vou atirar aqui, ó Eu errei Uou Quase que ela me acertou Vou atirar aqui no braço Toma essa Acertei no braço dela Uou Parece que ela explodiu alguma coisa Explodiu um carro Que doideira é essa? Galera Eu acho que agora com esse tiro no braço Nós conseguimos nocautear A Mommy Long Legs E deu certo Olha só Pelo jeito a polícia já tá chegando aqui também Pra ajudar Carro da polícia Tão explodindo Que doideira é essa? Olha só A Mommy Long Legs tá aqui Nós conseguimos nocautear ela E a polícia já tá chegando Pra levar ela pra brisa Nós conseguimos caçar ela Graças ao Dameto Cosita Que nos passou a localização dela E se você aí curtiu esse vídeo Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela E clica no botão de gostei 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 E clica no botão de gostei